Eu gosto de conhecer meus irmãos, como Jenny, Jisoo, Rosé, eu sinto que são minhas irmãs para mim. Se inscreve, por favor, dá like nesse vídeo e comenta, a gente vai deixar também linkada aqui a playlist Blackpink News aqui no canal, a gente cobra notícias das meninas semanalmente, não semanalmente, mas todo mês tem um vídeo assim desse tipo, então se você já chegou aqui, por favor, engaje esse canal. Sim, é muito importante vocês deixarem o seu engajamento aqui, dar like, comentar e também vai seguir a gente nas redes sociais, ao lado, os nossos Instagrams, Instagram do canal, a Roxinha, a gente tá vendo muita coisa legal por lá, a gente tá vendo reality show drama, a gente vai ver Snowdrop, então já vai seguir a gente lá pra acompanhar tudo que a gente tem pra trazer pra vocês. E a primeira notícia que a gente vai trazer pra vocês é uma das notícias tristes, né? A Lisa foi confirmada com o Covid-19, infelizmente, a pandemia ainda não acabou, a gente ainda vive nela e ultimamente a gente tem visto bastante idols, né, com Covid e a Lisa é uma delas. A YG veio avisar que a Lisa já está em quarentena, todas as meninas também fizeram o teste, felizmente deu negativo pra todas, mas elas também ficaram de quarentena. Aqui é a YG Entertainment. Lisa do Blackpink foi diagnosticada com Covid-19 essa tarde. Nós continuaremos a não poupar esforços para prover apoio total para a saúde de nossos artistas e membros de equipe relacionados com a maior prioridade. Se houver qualquer mudança no futuro, nós mais uma vez informaremos vocês rapidamente. E a gente deseja melhoras pra ela e que ela se recupere logo, que seja bem tranquila. Gente, falando em Lisa, a gente tem muito pra falar, a gente precisa falar do sucesso de Money. Gente, essa música estourou no mundo todo, atualmente a gente está com ela em vigésimo lugar no Spotify Global, ela não para de crescer, os streams não param de subir. É o momento, essa música superou muito a Lisa, superou as expectativas, ninguém esperava que uma B-Side fosse tão popular. E obviamente por isso ela está fazendo aí toda uma turnê pelos Estados Unidos, passando por várias rádios. Inclusive ela fez uma entrevista super fofinha na KCF, onde ela falou sobre os tempos de treino dela e como conhecer as meninas que na verdade ela considera suas irmãs e almas gêmeas, fez todo o treinamento valer a pena. Mais uma coisa que todo mundo ficou super animado foi quando ela foi no Zach Sang. Eu não canso de falar isso aqui, na minha opinião o Zach Sang é o melhor radio show host dos Estados Unidos. Ele é o que faz as melhores perguntas e as melhores entrevistas sempre são as dele e ela acabou deixando por escapar uma coisinha. Como isso vai? Vocês trabalham juntos agora ou você está focada apenas na Lisa? Nós estamos juntos juntos. E isso é como um segredo. Isso foi como um ASMR. É como um segredo. Sim gente, as meninas estão reunidas novamente. Agora a gente sabe que elas devem estar dando uma pausa por causa da Covid, essa coisa toda que aconteceu com elas na quarentena. Mas com certeza depois que tudo passar, já deve estar passando, elas vão voltando ao estúdio. Então a gente espera pelo menos que até o primeiro trimestre, com certeza do ano que vem elas voltem. O foco total delas agora é o comeback do Blackpink enquanto grupo. Elas estão super focadas em fazer uma coleção de músicas pra gente. Quem sabe trazer um alvo, a gente não sabe como é que é, mas a gente sabe como é que o tédio trabalha. Ele entrega coisa boa, mas ao mesmo tempo ele é meio letra. Enfim, a gente está aqui esperando e torcendo pelo melhor. Mas enfim gente, a gente está muito animada com toda essa situação. Qual que é o conceito que vocês mais desejam ver o Blackpink fazendo daqui pra frente nesse próximo comeback? Comenta aqui pra gente que a gente quer muito saber a opinião de vocês. Mas como todo Pink News, a gente precisa trazer atualizações de Snowdrop, né? A quantas anda a estreia desse drama. E a cada dia tá saindo aí mais teasers e mais teasers. E o último recente mais lançado mostrou que sim, a gente vai chorar muito com esse drama. Snowdrop vai se passar em Seul no ano de 1987 e traz o romance de dois estudantes em meio às eleições presidenciais durante o regime militar. E Snowdrop já está marcado pra estrear no dia 18 de dezembro no Disney+. E as promoções já estão em todo vapor. Recentemente foi liberado o vídeo do Table Read, né? Que é quando todos do elenco se sentam e leem o script em voz alta. Ou seja, já todo mundo já tá lançando as coisas assim, os teasers, pra todo mundo já ficar esperando esse drama que tá quase chegando. Vai ser o momento. Vai ser o momento. E além disso, o Jang Gein e a Jisoo fizeram um ensaio maravilhoso pra Rappers Bazaar. E olha, gente, eles já mostraram que eles têm muita química juntos. A gente só pode esperar a grandiosidade desse drama. Sério, todos os que ainda estão comentando que vai ser maravilhoso, que eles não estavam muito ansiosos, inclusive, porque teve muita controvérsia ao redor desse drama. Mas depois que eles viram esses teasers, eles deitaram já e eles estão ansiosos. Outra coisa muito bizarra que aconteceu esses dias foi a Rosé bloqueando uma fã no Instagram, né? A gente sabe, quem nunca respondeu DMs aí de artistas que a gente é fã, na esperança de quem sabe um dia, por sorte, eles notarem a gente, responderem a gente de volta, sem querer, a Rosé acabou respondendo essa pessoa. E depois mandou um sorry aí, desculpa e tal. Só que acontece, pra quem não sabe, quando você recebe uma DM oculta de uma pessoa que não te segue, vai pra uma caixa meio que de spam, se você responde, você passa a receber notificações daquela pessoa mesmo, você não sendo amiga dela, não tendo seguido essa conta. Então a pessoa ficou, obviamente, muito agitada, começou a responder coisa demais, e deu uns 20 minutos e a Rosé acabou bloqueando a pessoa. Ela fez uma carta aberta, explicando mais ou menos a situação. Então, depois de muita especulação, eu percebi que porque a Rosé acidentalmente me mandou uma DM, isso significava que eu poderia mandar mensagem toda hora pra ela que isso apareceria no seu celular. Eu sei que apareceria porque ela estava lendo a mesma mensagem assim que eu mandava pra ela. Ela deve ter ficado tão confusa quanto eu, por isso ela demorou um pouco pra me bloquear. Agora eu queria muito que ela não tivesse feito isso, imagina ser notada pelo seu ídolo e ele te bloqueia. De toda forma, ela deve ter ficado com medo de eu ficar flodando as DMs dela, basicamente como uma saseng. Então ela não teve escolha, ela não sei me bloquear, e sim, foi como eu fui notada pela Rosé. Eu ainda amo ela, só teria que ver o índice dela pela minha outra conta. Meu Deus, como isso foi acontecer comigo. A menina deu a entender que não ficou com raiva, que entendeu o que aconteceu, mas assim, gente, imagina você ser notada pelo seu ídolo pra depois ser bloqueada. Eu queria não ser notada. É melhor não ser notada. E uma outra coisa também que parou a internet nessas últimas semanas foi a Jenny e suas amizades internacionais do pop, né? Primeiramente, ela e a Rosé foram vistas na festa depois do casamento da Paris Hilton, uma festa assim, de luxo. Foi babado. Foi babado. O DJ Diplo tava tocando lá, e tinha uma montanha russa na festa. Que inclusive, a Rosé e a Jenny andaram bastante. A Jenny também foi vista na edição de Keeping Up With The Kardashians, na festa da Kendall, a festa fantasia da Kendall, vestida lá de Alice. Gente, se não fosse a edição desse programa, a gente nem saberia que ela tava lá. Essas mega festas das Kardashians, que é geralmente recheada aí, né? Vem geralmente recheada de celebridades, e as listas de convidados geralmente são ocultas. Então, se não fosse essa edição, gente, Blink tem o olho de Tandera, menina. A galera viu a Jenny ali, ó. Falando em coisas, né, que levam as pessoas aí com o olho de Tandera a chegar, né, nas informações. Gente, Blink não dorme, e eles perceberam que a manicura da Doge Care começou a seguir a Jenny. Ou seja, a galera já ficou especulando num possível featuring. E há não, muito tempo atrás, a Normani abriu o jogo dizendo que ela é muito fã das meninas do Blackpink. Os Blinks, inclusive, viram ela curtindo e comentando em fotos do Instagram da Jenny. Cara, isso tudo foi gerando um rebuliço de um possível featuring entre as três. Nada é confirmado, ele é tudo muito especulativo. Mas a Jenny ficou muito tempo aí nos Estados Unidos fazendo várias coisas. Então, o que você acha? Você acha que isso é uma coisa que pode acontecer agora? A gente tá vendo o Blackpink fazendo featuring com vários artistas internacionais. Selena Gomez, Lady Gaga, Dua Lipa, né, Ozuna, Megan Theecery. Então, a gente tá aqui esperando, porque se isso rolar, vai quebrar a internet. Mas o que mais parou a internet, com certeza, foi o encontro dela com The Weeknd. E tem até foto dos dois se encontrando logo depois dele anunciar o seu álbum e dizer que ele estava recheado de collabs, de parceria. Gente, imagina se uma dessas parcerias aí é com a Jenny. Olha, a gente não gosta de fanficar, mas a gente fica aqui pegando a pipoca e esperando o filme começar, porque a gente precisa de um feature desses. Seria tudo. Qualquer um desses nomes que a gente jogou aqui, seria tudo. E pra acabar com o ferro, a Jenny, que é ainda mais popular, a maior hit girl da Coreia, macetou todo mundo indo no show do Minho, que todo mundo sabe que é um dos maiores amigos dela, um dos melhores amigos dela. Os dois aí é parte da Wide Family. O Minho fez um show solo em Seul, né, com seus novos lançamentos. Ele tá em alta agora no Show Me The Money. E a Jenny foi no show com pessoas muito especiais. Ela foi no show com a Che Young e a Jong Young do Twice. E o Dino, que também é parceiro de Winner, do Minho. A galera sentou mais ou menos juntos, mostrando que esses idolzinhos são tudo best friends. E a Jenny ainda fez um stories, né, com o Minho, falando assim, Oh, amém, congratulations, best, tamo junto. Tamo junto. Isso é pra acabar com o fan war. A galera é amiga, os grupos são amigos, não tem essa de rivalidade entre eles, tá bom, gente? Então vamos parar com isso, porque eles tão lá ainda nos shows juntos. E eu amo tanto que a Jenny é popular. Ela literalmente, ela vive personificação do que significa ser uma each girl, não é? Sabe, ela é popular, ela é gata, todo mundo gosta dela, ela é talentosa. Ela tem 500 capas de revista. Realmente, tudo que ela encosta, tudo que ela toca vira ouro e vende. Sério, Jenny é a maior do mundo. E é isso, Jenny. Espero que vocês tenham gostado desse apanhadinho geral. Comenta aqui o que mais que talvez ficou de fora, porque é muita notícia das meninas do Blackpink, que a gente teria que fazer um resumo de 45 milhões de horas. Mas é isso, você já sabe que ele tudo sempre vai seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente na roxinha, porque a gente vai ver a Snowdrop lá. A partir desse mês. E é isso, gente. Um beijo. Anjão.